O mundo dos quadrinhos possui muitos personagens poderosos, como o gigante Esmeralda Hulk, o deus do Trovão Thor e o último filho de Krypton, Superman. Superman em especial é um dos personagens mais representados na cultura pop, com diversas versões, uma delas como o famoso ditador do universo de Injustice. Mas antes de Injustice, tinha um Superman ditador que era bastante comentado em sua época, o poderoso Plutoniano, um vilão no arquétipo de Superman, que possui diversos poderes interessantes e que foge um pouco do convencional que vemos das tais cópias de Superman. No vídeo de hoje, vamos explorar a história e os poderes do ex-herói que se tornou um vilão. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo para me apoiar, e comente Simba para me apoiar no engajamento, para que eu traga mais conteúdos para o canal. Tudo dito, bora para o vídeo! Neste universo, existem guardiões que protegem seus setores e protegem planetas, entre outras coisas. Dois deles, em particular, amavam tanto a Terra que queriam ter uma parte dela. Então, eles criaram seu próprio bebê, entre aspas. Esse bebê foi parar em uma mulher que desejava ter um bebê mais do que qualquer outra pessoa no mundo, então ela foi escolhida. No entanto, essa mulher era psicologicamente insana, e Plutoniano adotou sua personalidade quando se transformou em uma criança humana. Depois de anos em que as pessoas tinham medo dele, e passando por pelo menos seis lados adotivos, ele finalmente encontrou uma família adotiva que o ajudou, e seu pai o auxiliou com seus poderes. No entanto, o pai sempre dizia para ele colocar os outros acima de si mesmo. Então, no Natal, quando Tony, o nome de Plutoniano, ganhava brinquedos, ele tinha que dá-los a crianças que desejassem. Ele praticamente nunca ganhou nada em sua vida, e tinha que abrir mão de tudo para os outros. Sua mãe, mais tarde, desenvolveu um tumor, mas Tony nunca contou ao pai, porque sempre lhe ensinava a colocar a família atrás de todos os outros. O pai tentou matar Tony e sua esposa dirigindo contra o tráfico, o que matou a mãe e o pai de Tony, mas ele mesmo não sofreu sequer um arranhão. Posteriormente, ele adotou outra pessoa, e começou a trabalhar numa rádio, usando óculos e mudando um pouco o cabelo. Mais tarde, adotou o nome de herói Plutoniano, com suas roupas justas, e se tornou o herói mais amado e confiável do mundo, além de alguns planetas alienígenas. Eventualmente, cansado de ser pressionado, de todos reclamarem que ele não estava fazendo o suficiente, ele surtou, saiu em um ataque de fúria, e destruiu a cidade que um dia chamou de lar. Vamos começar pela velocidade de Plutoniano. Começando por baixo, Tony é capaz de interceptar balas de metralhadoras facilmente, como também conseguiu impedir Beryl Noir de se matar com uma arma. Ele também se mostrou capaz de atacar diversos alienígenas como se fosse um vulto. Plutoniano também é capaz de se mover mais rápido do que ondas de rádio, que podem se mover a uma velocidade de 299 mil metros por segundo. Plutoniano também é capaz de voar para o espaço, e também por metade do mundo em questão de um pico em segundo. Plutoniano se moveu tão rápido que apenas a onda de choque de seu vô foi capaz de destruir três arranha-céus facilmente. E por fim, ele voou com uma bomba nuclear para o deserto, enquanto ela estava no segundo zero. Voltou e bloqueou os disparos que iam para um policial. Plutoniano redirecionou um hidrante para apagar o incêndio e prendeu o cara que atirou no policial. Tudo isso em menos de um segundo. Plutoniano não é apenas rápido. Ele é extremamente resistente, como mostrado em diversas situações durante o quadrinho de Irredimível. Plutoniano casualmente aguentou uma explosão nuclear caseira queima-roupa, mas Plutoniano vai além disso. Tony foi capaz de aguentar uma explosão que vaporizou uma cidade inteira. Lembrando, a queima-roupa. E não ficou nem um pouco machucado com isso. Plutoniano também foi simplesmente arremessado no meio do sol. E não sofriam nenhum dano com isso. Mas acredito que o feito mais absurdo foi quando Tony era capturado por alienígenas. Eles o fizeram de prisioneiro. E o controlaram por meio de um exo-escoleto que estava preso à sua mente. Vivendo em seu próprio universo de fantasia. Para testar algo para manter os prisioneiros na linha, se eles tentassem escapar, eles têm um buraco negro no meio de uma mina. E testaram para impressionar os seus superiores. Esse feito é insano porque não só o buraco negro não consegue puxar Tony, como também eles aumentam 100 vezes ele. Isso transformou todos os alienígenas presentes em Gosma. Incluindo o que poderia dividir o planeta em dois. E Tony se manteve inteiro. Porque não antes de falarmos da sua força, não falamos dos seus poderes diversificados. Começando pela visão de calor. Plutoniano possui uma visão de calor. Na qual é tão potente que é afirmado que ele é capaz de atomizar pessoas. Ou seja, ele é capaz de reduzir uma pessoa a átomos sem problema nenhum. E sua visão de calor pode ser potencializada. Ao ponto de ele conseguir destruir cidades inteiras com ela. Ele também possui um sopro congelante que é capaz de congelar pessoas. Visão de raio-x, voo, sentidos aprimorados e o mais insano. Deformação da realidade em baixo nível. Sentidos aprimorados são algo que ele possui em um nível refinado. Pois ele é capaz de saber o que uma pessoa escreveu em seu diário até do outro lado do mundo. Como também é mostrado que ele é capaz de ouvir qualquer sussurro no planeta. Ele também é capaz de olhar o cérebro de uma pessoa e ver todas as suas memórias. Isso enquanto ele não tinha sua telepatia. Algo que ele ainda vai receber. Depois de evoluir para um ser superior devido a estar perto de seus pais biológicos. O plutoniano se situa num ser quase divino. Capaz de adquirir novos poderes apenas por querer. Alguns dos poderes que ele conferiu a si mesmo são os seguintes. Intangibilidade. Manipulação da probabilidade. Manipulação de metais. Manipulação da matéria. Telecinese. Telepatia. Manipulação de memória. E manipulação de gravidade. Conseguindo negar ela. Plutoniano também tem a capacidade de manipular o emaneamento quântico. Conseguindo estalar os dedos para destruir uma montanha com uma gigantesca explosão. Então Plutoniano não é pouca coisa com seus poderes. Plutoniano é um arquétipo de Superman maligno. E como Superman. Sua força não é nada menos que absurda. Tony foi capaz de ir para o espaço. Pegar meteoros. E o jogar contra a cidade de Singapura. Causando uma enorme destruição. Mas não foi apenas com meteoros que a cidade de Singapura sofreu. Porque simplesmente em outro momento. Ele foi lá. Pegou a cidade com suas mãos. E a empurrou para o oceano. Matando todos os seus habitantes. Em outro momento. Plutoniano foi capaz de segurar todo um arranha-céu com sua única mão. Puxar um submarino casualmente com seu corpo. Mas isso não é seu limite. Em outro momento. Ele foi tão forte. E conseguiu até mesmo parar a rotação da lua. Com apenas as suas mãos. E força bruta. E esse não é o seu feito mais insano. Seu feito mais insano. Mas que praticamente matou ele. Foi quando ele segurou um buraco negro que tinha o peso de uma estrela de nêutrons. Como ponto de referência. Uma colher de chá de material de estrela de nêutrons. Pesaria cerca de 10 milhões de toneladas. E estrelas de nêutrons tem massa de 10 a 30 vezes superior a do Sol. Então Plutoniano estava carregando uma enorme quantidade de peso. Mas praticamente ficou todo detonado após isso. Por culpa da radiação. Tony. O Plutoniano. É um personagem extremamente poderoso. Ele é um palio duro para personagens como Invencível. O Miniman. Algumas versões de Superman. Entre outros. Um ex-herói que se tornou o vilão. Bom. O que vocês acharam do vídeo? Se curtiu, se inscreva aí embaixo. E deixe seu like. Também não esqueça de deixar seu comentário. Dizendo o que achou do personagem ou do vídeo. Seu comentário, like e inscrição. Ajuda bastante o canal a continuar. Tudo dito. Até a próxima.